Cara, eu sou padrêmico, fredes aos ires, tu foi? Mas eu deixo moçambicano, não te deixo, não falá se houvesse humano. Sou humano, o que eu faço é de sul, tu estás em de sul, pergunto. O que reba tu és sul, eu te falo sul, aparece bem na minha frente. Eu te deixo quente, mas não é doença, nem ao topo peça. São os meus versos potentes, só vais perder a perna. Em termos de necessários, eu sou o gajo que governa. É tanta consistência, eu custo pela doença. O ar tá ali, é de salto da minha existência. Nessa merda, eu já não vejo quem me para. O povo pediu, eu já tava com pena, com duas cartas. Tu lembras da batalha, né? Mas eu amo duas, é de fluido, não estás a ver, nunca se mereço, mas vai cair. Mas é esse que é de papo. Tu para o pito, boy, eu tô do outro em cima. Converso com palavras, mas nunca esqueço a rima. Dizendo que é o quinto, levanto a trena clina. Tô assim, quinto moda, eu tô em qualquer esquina. Vendemos na destina, ou então não afaná-la. Eu sou o gajo, quando se rima, ninguém iguala. A trena minha bala, regras são o barco apada. Tendo general, quando ela, todo o estalo. A gente fica que a mim, a meta é sempre séria. No momento, rap, estamos visitados na cadeira. Eu te dei um exemplo, sou o melhor nesse momento. Eu te amo por fato, porque é do Michael, mas o quarto é um tempo. Eu faço tudo, mas eu vencido. Eu sou um professor, estou no seu melhor. Eu só dou o meu melhor. Eu vou a todo o favor, do Michael, eu sou o teu for. Eu vou dar-te as coisas palavras, vou levar aonde eu for. Eu não escrevo, eu sou fio, eu sou um assassino frio. Quanto assunto é desafio, eu sou tipo um goro sio. Eu sempre, ai, eu fio com os rappers. Mano, falo, não é que não falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. É muita abundância, tudo o que eu faço. Eu sou um marciano, nesse momento, tudo o meu choço. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Eu sei que você não sabe como eu disse que o people down for hard o nome do Fly Squat. Ha! Você é muito precipitativo, como ele diz, esqueço de ouro, tu tá está classificado sozinho. Enquanto a gente é classificado, nessa cena sabem que a mata é super adotado. Boca gente faz, mas ninguém faz. Boca gente traz, ninguém traz. E aquilo que tu repas, não aguentas. Quando eu vejo uma criança, o fulto avisa. Como o fulto me improvisa e te mata e tira da camisa. Ha! A malta brinca nessa cena, bro. Não me estende, porque a malta está na arena, bro. E como é que dizes que você é melhor no rap? Se você fugiu do rap, foi fazer a guerra dele e virou-se, oh. Ha! 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 Eu sou para descobrir que a malta, a malta é salaya. Eu sei se que é o melhor, bata, tu me diz que é a chora da salaya. Ah, brata, tu testa contra dizer, e é pior, repara até amanhecer. Oh, brata, não me torta e suporta, foi um gajo mais pra boca. E se apareço nessa casa de pouca, a malta fecha a porta. E é por isso que a malta te corta e a malta te solta. Você e a tua malta, você sabe que a malta sabota. E é por isso que eu apareço como dei ruas. Venho aqui pra deixar toda tua mente nua. Ha! O que eu faço é um brilho, um brilho. Pois eu sou solto raio, eu sou a tua. O que eu faço, mas ninguém faz, bro. Então não me tento, bro. Porque eu sou tão quento, bro. Sinta sopa do meu flow. E o que eu faço nunca esgota, eu não esgoto. Sinceramente, moço, pergunte a minha moto. O que que eu faço, como é que eu faço, quando estou na moto? Estou no caro, estou no coláter, eu estou com esforço. Muito cuidado, senão agora eu me porto no esforço. Não consegues trazar as linhas que eu esboço. Epa, cada coisa que eu falo, não é com esforço. Tudo massacra, estando, até metes mal no queixo. Eu te deixo, não me mexo. Te arremesso, te arrebato, me caro imenso. Tu sabes que eu improviso até amanhecer. Ok? Eu sou mais que tu, bro. Não dás, até dizes, ok. Porque eu me provoquei, desculpe. Ok? Se eu sou pouca nem uma música, mas eu sou melhor, essa opinião é público. Sempre que bota a boca, fumaite, não tem defeitos. Até tudo passa a gaia, dá pra mostrar respeito. Mas não confunda, a minha humildade, não é uma questão de capacidade. Tu sabe que essa que faz quatro, eu não tomo a tônica. Em quatro partes, a gente contina com o irmão da Mônica. Mas não é uma coisa. Eu não sou simpático. Até ir, mas bem. Mas vai criando réplicas muito básicos. Falas com tanta euforia. Eu estou com os ventas a passar para algumas fases. Por isso é que eu não me aprevia. Então, bem. Tudo aquilo que tu trazes. Eu sou, eu faço. Tu sou falas, mas nunca fazes. Escreve-te as palavras. No Maitre, sou um palhé. Não podia acionar o rimar o meio. Tens que fazer o resmo. Escreve o que eu vivo com um manuscrito e aprendo. Com o réper em tua dança, com o Maitre, bem, bem, bem. Eu criei, então, um dia, não confunda. Eu posso até viajar, não quero, na camada mais profunda. Eu sou um Deus da muda. Tiro teu sangue, até parece um sangue de fuga. Tu vasco de virtude. Não dá a tuas de onda, fica aqui no teu caso. Não aguçam no meu coração. Salva, tranta, minhas muito fracas, seus desviados. Eu sou um rio, não estás agora, mas desde dois minutos eu na rua. Eu sou um rio, não sei. É, eu sou um rio, não sei. Eu sou um rio. É. Vila-paulo, que me dá em mãos de baixo. Ele é falso de sapato. É, eu sou um rio. Todo o dia em todo mundo, por um dos ruas. É, eu sou um rio. Tá tão bom. É, eu sou um rio. Eu sou um rio. Eu posso pegar as minhas filhas, por isso como a tua cara é chonca. É, eu sou um rio. É, acho que eu gosto muito. Trudo Michael storm assassino, tá descontrolado. Prodomem que nunca tem uma auto-comida. É, me achar o cigo, vem vem, vem comigo. O que é que é que é isso? Ah, DJ, 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 tá essa putada, vim. Ae, 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 não seri, fai, fumado tudo que é o que é, vizho que é o que é, vizho que é o que é, essa igualdade é dessa volta, essa vez que os meus piudos vocês tinham nessa boca do morrimento.